Bom, eu acho que já estamos no ar. Pessoal, boa noite, internautas, todos que estão nos assistindo. É um grande prazer falar com vocês nesta segunda-feira, 18 horas, depois um dia, no nosso caso, de muitas reuniões na Câmara dos Deputados. Eu tenho a honra de dividir hoje o debate com uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. Hoje, o ex-prefeito, ex-deputado, ex-senador, Roberto Requião. Para quem não sabe, no segundo mandato dele, ou no terceiro seria aqui do Paraná, eu tive a honra de ser secretário de Estado do Planejamento, onde o governador Requião fez um governo memorável. Memorável em termos de enfrentamento à miséria, distribuição de renda, de preocupação com a educação. Tenho certeza que quem tem mais de 40 anos de idade hoje e analisa minimamente a história sabe o governo que nós fizemos para esse Estado do Paraná durante o seu mandato. Então, governador Requião, é uma honra... Agora eu gostei. Não foi o governo que eu fiz, foi o governo que nós fizemos. Não, nós fomos... Eu vivo telugiando, mas não vamos começar a nossa conversa aqui com rasgação de seda, mas vamos tentar projetar aquilo que nós fizemos no Paraná, ao Paraná de hoje, e o que nós faríamos se estivéssemos no comando da economia e do país hoje. Me parece, governador, que esse é o começo. Podemos começar por aí. O que você acha? Começa por aí, que eu acho bom. Bom, veja aí. Nós cuidamos do salário da população trabalhadora. Se lembra que o meu velho amigo, meu companheiro de escritório lá atrás, Edésio do Passos, vai um dia na minha casa lá no Canguiri e diz Requião, por que você não faz o salário mínimo regional? A Constituição permite, você pode fazer um salário mínimo regional. Eu disse, bom, se eu fizer um salário mínimo regional, o pequeno comércio vai gritar, os mercados vão entrar em desespero. Então, nós sentamos e resolvemos. Nós fazemos o salário mínimo regional, mas vamos reduzir brutalmente o ICMS das pequenas e microempresas. E, ao mesmo tempo, naquela crise de 2008 e 2009, nós baixamos o ICMS de bens de consumo salário, aquilo que o salário compra para a manutenção da casa de um trabalhador. Chamamos os supermercadistas e dissemos, olha, nós vamos reduzir. Vamos reduzir brutalmente o imposto dos bens de consumo salário. Mas se vocês mantiverem o preço, ou subirem o preço, eu revogo o decreto imediatamente. Não precisei revogar. Agora, então, nós aumentamos o salário, mas diminuímos o imposto. Uma microempresa, uma pequena empresa, que pagava 18 mil reais de ICMS, passou a pagar, a média era 2,5%, algumas zero, que tinham faturamento baixo, outras um pouco mais alto, 2,5% de média. Passou a pagar 800, mas tinha que pagar o maior salário mínimo do Brasil para os seus colaboradores, para os seus empregados. Agora, quem pode falar melhor sobre isso é você, porque eu sentei com o Exército, eu bolei o E-10, eu bolei o negócio, mas você operou. Como é que nós fizemos isso? E por que não fazem isso hoje, nessa crise que nós estamos vivendo? Pequão, e era simples, né? Porque o Paraná tinha o IPADES, e tinha um grupo técnico altamente competente que você manteve, que tinha uma estrutura muito boa. Fizemos um trabalho em parceria com o Diese também, na época o Cid, era a pessoa que tocava conosco, e além das centrais sindicais. Lá no Canguiri, nós sentávamos com os principais presidentes dos sindicatos, fazíamos os cálculos, e o que é mais importante, além do diálogo político, que isso você fez com muita competência, os resultados econômicos foram astronômicos, porque, ao contrário do que quem está nos ouvindo pode imaginar, a arrecadação não caiu, ela subiu. Ela subiu do que eu tenho um pouco de consumo. Continuaram trabalhando, e o salário dos trabalhadores elevado viabilizou que eles participassem do mercado de consumo. O Paraná cresceu, e ao contrário de todos aqueles velhos técnicos da fazenda, que diziam, ah, o Requião vai quebrar o Estado. Nós levantamos a arrecadação. Alguns velhos técnicos eram amigos nossos, viu, Requião? Tem que reconhecer. Eram, é. Bons amigos nossos. Já estava com a cabeça formatada. Agora você se lembra... Tem amigos que até disputam o presidente da República, que tem a cabeça formatada no pensamento liberal. Mas não vamos entrar por aí. Agora, por que eu levantei esse assunto nessa conversa com você? Porque essa sugestão tem que ser levada aos governadores do Brasil inteiro. Por que o Paraná não está fazendo isso? Você veja, nós mantivemos em seguida o preço da água e o tratamento de esgoto congelado por oito anos. Oito anos. E a mesma coisa com o preço da energia elétrica. Mas eu aumentei um pouco o ICMS sobre os combustíveis para arrecadar mais e para a gente não precisar pedir dinheiro emprestado. Mas para o consumidor, com oito anos, nós tivemos as tarifas de água e energia elétrica mais baixas do Brasil. Por que isso não acontece mais? Você sabe que hoje a Sanepar está privatizada? Pelo Rishka, pelo Lerner e pelo Ratinho. 80,3% das ações foram vendidas. E o cara lá na Arábia Saudita compra a ação da Sanepar. Ele não sabe o que ela faz. Ela cuida de água, de Sanepar. Ele quer saber. É uma empresa que dá dividendo. Então vamos lá. O intermediário ganha a comissão e ele compra as ações. Daí influencia na administração da empresa. Ela passa a não investir quase nada, mas a aumentar as tarifas para aumentar o lucro do investidor. É o fim da picada. Eles são completamente idiotas. Mas, Requião, eu queria retomar isso, até para fazer a relação do Estado do Paraná, mas na relação do papel do Estado. Eu costumo dizer nas entrevistas que eu dou que o Ratinho é o Bolsonaro calado. Por isso que ele não entra em fria, mas ele tem a mesma prática de diminuição do tamanho do Estado, de redução do Estado. Veja quanto tempo que os professores não têm reajuste de salário. Só deixa eu terminar aqui. O processo de entrega das nossas estatais à mão do capital privado. E sabe o que me admira? Ele dizer que não tem dinheiro. Eu quero lembrar os internautas que estão aqui debatendo conosco que durante esse governo que eu tive a honra de ser secretário, você foi governador, você não podia... O repasse do fundo de participação dos Estados era o comprometido por conta da dívida do Banestado. Então, nós não podíamos fazer operações de crédito com o governo, com a União, e mesmo assim, boa parte dos recursos de fundo de participação ficavam na mão da Receita Federal por conta dessa disputa judicial que nós tínhamos com a privatização do Banestado. Ou seja, nós vivíamos da própria arrecadação do Estado, de CMS e de outras políticas, e fizemos uma política de redução da miséria regional através daquele Programa de Desenvolvimento Econômico, o Estado foi dividido em partes, partes mais ricas recebiam menos, partes mais pobres receberam mais, e nós conseguimos, inclusive, ser premiados pelaquela Firjan, lembra-se daquela das pesquisas? Lembro, fomos ao Rio. Exatamente, fomos ao Rio juntos pela redução da desigualdade. Hoje é Bolsonaroista. É, todo mundo, né? Mas naquele tempo você era estrela lá. Por quê? Porque você aplicou uma política de redução de desigualdade. Por que eu estou dizendo isso com tanta veemência? Vamos falar do Brasil. Se nós tivéssemos uma concepção de que o Estado tem que intervir na vida das pessoas, se o Ratinho tivesse isso, se o Bolsonaro tivesse, na medida que nós tivéssemos instrumentos de diminuir as diferenças regionais e sociais, o Brasil não estaria sentindo tanto essa pandemia como estamos sentindo hoje. Mas nós temos um presidente da República, que é um governador, que negam o avanço da pandemia, em especial o presidente da República. Nós vamos chegar... A previsão do Quioro, o ex-ministro Quioro, Requião, vamos chegar a 120 mil mortos no Brasil por conta dessa pandemia. Por quê? Alguém me ligando aqui. Eu vou atender e vou dispensar. Alô? Então vai. César, eu estou em uma live aqui com o Enio Velho. Me liga depois, por favor. Estou lá. Entendeu? Eu não vou sonar convidando você para ir para o Ministério. Um jornalista quer falar com ele? Eu não sei não, Léo. Mas veja aí. Mas você concorda, Requião? Que é essa linha? Que é essa linha? Está tentando vender a Coppel. Isso. A Coppel Informática. Nós só conseguimos levar a internet de alta velocidade a todas as escolas do Paraná porque a Coppel era nossa. E a Coppel era a melhor empresa de internet, de Wi-Fi do Brasil, com preços razoáveis. Eles estão liquidando o Estado. Eles não sabem o que estão fazendo. É o problema dos amadores. E ele não é amador. Ele e o pai fazem política desde sempre. Sempre contra nós. Embora não sejamos, vamos dizer, inimigos pessoais. Me dava muito bem com o pai dele. Me divertia bastante com ele. Ele comigo, brincávamos e tal. Inclusive, tem um jipe aqui em casa, 51, que estava lá em Jandaia, abandonado numa fazenda. Um dia eu passei por lá, olhei o jipe na beira do rio. É, do Ratinho. Depois falei com o Ratinho. E aquele jipe? Se você quer, eu te dou. Passou aí uns oito ou dez meses, me mandou o jipe para cá. Eu tenho ele até hoje. Mas eles só pensam em dinheiro. Não tem noção do que seja a mobilidade urbana, saúde, educação, economia. E estão fazendo esse jogo para favorecer os seus financiadores. O Ratinho é o mais fiel governador do Bolsonaro hoje. E estão fazendo bobagens monumentais com o coronavírus. Todo mundo sabe que o correto hoje seria um lockdown, um fechamento total das cidades por 20, 30 dias. E daí testes massivos de verificação da existência do Covid-19. Onde não houver Covid-19, não há por que você manter o isolamento total. Então, o município não tem? Libera. Uma cidade já razoável como Curitiba, tem um bairro que não tem? Libera o bairro. E mantém a proibição para evitar a contaminação. Mas eles estão em guerra contra o coronavírus, mas não a favor do povo. Eles estão a favor do capital financeiro. Eles querem infectar rapidamente a população, não se incomodando com quem morre, são os mais pobres que morrem. Eles consideram essas mortes um efeito colateral do combate para manter o sistema financeiro existente. O capitalismo liberal, o capitalismo financeiro e o Banco Central dominando a economia de uma maneira total. Isto, por exemplo, é o que quer agora, numa guerra contra o Bolsonaro, mas a favor do liberalismo e do Guedes, esse pessoal que assinou esse manifesto ontem. Helena Landau, Fernando Henrique, nosso amigo Dino, lá no Maranhão. Eu não entendi isso. Eles querem derrubar o Bolsonaro para salvar o capitalismo financeiro. A Helena Landau, parece que foi ela que redigiu os troços. Era aquela mulher que vendia o patrimônio público brasileiro. O BNDES. Foi do BNDES e também na privatização da Companhia Siderúrgica Nacional, ela que montou o projeto. Agora, Requião, você acha que, então, essa união... Com a tua avaliação, me interessa muito ouvir a tua opinião e acho que quem me segue também, até por conta da minha linha política, você acha que, nesse momento, era interessante a esquerda sair e ir para uma linha própria em relação aos liberais que estão assinando esses documentos? Como você vê isso? Eu acho que nós temos que ter um projeto do Brasil, um projeto econômico amplo. Não pode ser só do PT. O erro de vocês, o principal no MNDD, foi do projeto Lula para a retomada do desenvolvimento. Não. É o projeto para a retomada do crescimento econômico e do desenvolvimento do Brasil. Acabou ficando assim, né? Abandonaram aquele lulismo inicial. E tem que ser um projeto aberto. É bom que o partido faça, o partido tem que se organizar internamente, discutir a política. Todos os partidos deviam fazer isso. Mas tem que ser um projeto aberto. Por exemplo, eu vi agora a Glaze dizer que o Ciro é mau caráter. Não devia ter dito isso. Não precisa apoiar o Ciro, que já disse o diabo dela. Mas tem ideias geradas naquele grupo do Ciro que podem incorporar um projeto para o Brasil. O projeto tem que ser amplo, tem que ser restrito e tem que ser, vamos dizer, do ponto de vista aristotélico, um ato meio. Um ato que seja sustentável. Não pode ser um ato extremo de covardia, que esta frente política, com o Fernando Henrique, com o Landau, e com um bando de picaretas ou ingênuos. Deve ter algum inocente lá também, embora a maioria seja de picaretas. E não pode ser um ato extremo de temeridade, que se proponha algo que não se pode sustentar, mesmo depois de ganhar uma eleição. Na linha do guerreiro Ramos, nós temos que mudar a sociedade brasileira, mas abrindo espaços democráticos para que o povo venha, na sucessão das eleições, reconstruindo o modelo provado de liberdade de imprensa, grande discussão aberta e nenhuma posição fanática a respeito de nada. Temos que olhar o que aconteceu na economia russa. Caiu a economia russa, o comunismo caiu, com a glasnostica, o degelo, e a perestroika, que é a reconstrução. Mas hoje os russos têm uma tecnologia militar, tecnologia avançada, que os coloca em posição de ombro a ombro com os Estados Unidos. Então, para alguma coisa, a gente tem que dar uma olhada como é que eles conseguiram construir isso, que não acabou. Nós temos que olhar a reconstrução da Alemanha, na nova política alemã, do Yarmashash. Nós temos que olhar o New Deal, o novo pacto nos Estados Unidos. Nós temos que ver o que fez o Japão. Nós temos que ver o que estava fazendo em Portugal, agora que era um sucesso, com a Geringonça, quebrando todos os padrões do liberalismo econômico. E temos que dar uma olhada no que está fazendo a China, o pessoal diz. A China é capitalista. Não, a China descentralizou a operação. Nós dois governamos juntos. Nós sabemos o que é uma corporação numa empresa pública. E muitas vezes, para não dizer todas as vezes, se for abandonada ao seu alvitre, ela quer só levantar cargos e salários, trabalhar o menos possível e ganhar o mais possível. Então, essa descentralização da operação chinesa me atrai um pouco. Nós temos que dar uma olhada no que está acontecendo. Porque a China tem um plano diretor nacional, extremamente rígido, mas ela descentraliza a operação. Então, olhando tudo isso, não temos que construir um plano nosso, mas sem radicalizações, para que ele possa ser construído e reconstruído através das eleições populares com imprensa livre de verdade. Meu Requião, mas você falou uma coisa interessante, eu quero lhe contar uma experiência que estou tendo. Nós somos em seis partidos de oposição na Câmara. O PT, o PCdoB, o PSOL, o PDT, o PSB e o Rede. O Rede tem só uma parlamentar que é a deputada Joênia, que é a primeira parlamentar indígena do Brasil. E nós temos feito, indiferente desse debate, Ciro, Lula, seja o que for, nós temos projetos em comum de enfrentamento ao Bolsonaro e de construção de alternativas ao Brasil muito bem sucedidos. Você que acompanha muito de perto, se você pegar os últimos 30 dias, os projetos que foram aprovados, abrindo o país, recursos para estados e municípios, defesa da comunidade indígena, aquela renda mínima cidadã, os recursos agora para os profissionais de saúde, ficaria aqui muito tempo dizendo quais são, todos eles são resultado da construção desses seis partidos. Por isso eu vejo que às vezes o que falta é algo mais concreto. Fica muita divagação, fica cada um olhando o seu próprio bico, mas quando você tem um desafio, como esse que você colocou, temos um desafio, enfrentar um governo antidemocrático, que defende a ruptura democrática, que não respeita o povo, que inclusive, olhe só a contradição, nós estamos no auge de uma pandemia, e eu e você estamos falando de política, porque o governo não dá conta de exercer o seu papel de presidente da República para enfrentar o que é mais importante, que é a defesa da vida das pessoas. Então, me parece que o que nós já estamos experimentando, se conseguíssemos sair de dentro da Câmara e levar isso para o conjunto da sociedade, poderíamos construir uma frente mais ampla, sem nos preocupar muito com nomes. É isso que você enxerga? Não, não, não. Você me perdoa, não. Vou fazer uma crítica agora que você não vai gostar, que vou... E quando eu respondo... O governo do PT, que foi o nosso governo. Sim. O PT fez uma frente. Essa frente botou Meirelles na Fazenda, o Joaquim Levi, essa frente começou a planejar a entrega de Alcântara, essa frente entregou o pré-sal, embora nós tivéssemos lutado contra isso no Senado Federal, com determinação do governo federal. Então, essas frentes muito amplas acabam consagrando lideranças de extrema direita. Eles não são políticos, eles são operadores a serviço do capital financeiro. Eu acho que não é por aí. Frente com Helena Landau, qual é o objetivo dessa frente? É derrubar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi um acidente na desmoralização da política e na pregação do neoliberalismo que eles queriam para o Brasil. Eles querem tirar o Bolsonaro, mas essa frente jamais vai tentar pôr restrição à operação dos banqueiros e dos bancos no Banco Central. Nunca, nunca vai partir disso. Essa frente nunca vai se incomodar com a valorização do trabalhador brasileiro, porque eu não vou dizer a você que nós temos que voltar à previdência anterior de forma absoluta. Ela tinha erros. Nós vimos esses erros no Paraná, tentamos corrigir alguma coisa, fizemos alguma coisa, mas ela veio para debolir a esperança do trabalhador e a desvalorização absoluta do trabalho. Só o trabalho e a inteligência do homem produzem riqueza, não é o capital. E nós estamos vendo o capital, o mamon bíblico, o dinheiro colocado na Bíblia, não pode servir a Deus e a mamon, se sobrepondo ao trabalho e desvalorizando as populações. Então, esta tal frente ampla é uma frente destinada a afastar o Bolsonaro, prestigiar o Guedes e restabelecer aquela política de liberalismo que estava nos destruindo. Eu tenho certeza que esta frente do Fernando Henrique e da Landau é financiada, vou ficar muito surpreso se não for, pela CIA americana, pelo FBI americano. Ela trabalha para os interesses que começaram com o Fernando Henrique e a sua teoria da dependência. Agora, não vou dizer para você que eles não podem fazer isso, eles estão descontentes com o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma praga, é uma Covid, uma Covid-21 no processo de avanço civilizatório do mundo. Então, eles querem derrubar o Bolsonaro, mas com a nossa participação, não. Aliás, eu chamo a atenção que o Lula hoje já deu um pau neles. Eu não entendo como é que o Haddad entrou nessa fria. Esse seu discurso aí é ultra-liberalismo. Teoria da dependência, Enzo Faleto e Fernando Henrique Cardoso, o que é isso, minha gente? Parabéns à Glaze que gritou alto. Não precisava gritar alto com o Ciro. Ela pode até capturar projetos do Ciro, do PBT, que se encaixem num projeto nacional. Temos que ter um projeto que consiga consolidar esse 70% que nós somos hoje. Que não somos bolsonaristas nem malucos, mas que podem, com um belo projeto nacional, se transformar em 80%, 90% no momento. e os partidos continuam se organizando. Pouca preocupação com os partidos do ponto de vista eleitoral hoje. Muita preocupação no ponto de vista da conscientização dos quadros médios, dos militantes, dos intelectuais orgânicos, aquela visão grandissiana, e trabalhar num projeto único de retomada do crescimento no Brasil. Desenvolvimento econômico, valorização do trabalho, liberdade de imprensa e democracia e nesse espaço democrático, então os partidos se colocarão, cada um com a sua proposta e o povo resolve o que quer. Agora, entrar nessa fria com a Helena Landau, com o Hulk, com quem mais? Todos os ministros da época da entrega? Isso é uma coisa absolutamente nonsense. Parabéns ao Lula, que, de uma forma educada, ele não é um Bolsonaro, ele nos mandou a puta que pariu. O Bolsonaro teria feito isso, mas o Lula, com elegância, os mandou para o mesmo lugar. Na verdade, é isso que eu queria dizer. O seu discurso, o discurso do presidente Lula hoje, durante a reunião do Diretório Nacional, está muito parecido com o seu hoje. Muito parecido. Não é sempre que vocês têm um discurso tão próximo. Eu posso dizer isso com alguma autoridade, Eu fiz oposição ao governo do PT do ponto de vista econômico, você sabe disso. Sim, sei disso. Eu nunca engoli Meirelles e Joaquim Levy. Eu nunca, nunca aceitei a desnacionalização do Brasil, a submissão. A entrega de Alcântara foi montada no governo da Dilma, que foi efetivada. Quer dizer, erros nós cometemos. Por que cometemos erros? Eu não estou dizendo palavrão nesse momento, eu estou dizendo que estes erros não podem ser repetidos. Aos nossos erros, nós devemos chamar de experiência. Nós precisamos agora de um projeto nacional. E os partidos que existem, e o teu PT, que não é o meu, você sabe disso, existem e têm identidade com a população trabalhadora, têm que começar a se reconstruir. porque mesmo dentro do PT, nós tivemos grandes picaretas metendo a mão em dinheiro público, facilitando as partifarias, pensando só em eleição. Mas é o único partido que tem uma identidade estratégica com a população e ele tem que se reelaborar nesse processo, aprender com os erros. deixa eu lhe dizer duas coisas. Primeiro, sobre o meu PT, que eu estou só há 37 anos nele, e dizer para você o seguinte, se você hoje, qualquer pessoa, for na menor cidade do local mais distante que seja, lá no interior do Pará, chegar naquela mercearia e perguntar para o dono da mercearia, assim, da venda lá, do boteco, da pirosca, eu quero falar com o petista. Com certeza o cara vai falar olha, é o borracheiro, é o barbeiro, é o professor. Hoje, no Brasil, em todo lugar, tem petista. O cara pode não saber, Requião, o que é um diretório, não saber o que é ser filiado, nada disso. Há um sentimento de identidade. Nós construímos uma coisa importante. Como eu diria a você, é o mesmo com o PMDB. O PMDB era o partido das classes populares, das classes desligadas da decisão do Cândido Capital, e virou essa barbaridade que você vê no Congresso. O PMDB, dirigente, o PMDB parlamentar, é o partido mais fiel ao Bolsonaro, ao Guedes, ao liberalismo. Não tem nada a ver mais com a soberania brasileira e com o trabalho. Mas eu gostaria... Não, não tem, e, aliás... O PMDB dizia que se transformou num partido de picaretas, mas a base não é assim. O PMDB é o partido que deu sustentação ao golpe contra a Dilma. E isso a história nunca vai perdoar. Aliás, eu já ouvi... Espera um pouquinho só aqui. Eu ouvi um ex-deputado o golpe contra a Dilma foi montado pela Ponte para o Futuro. É assinado pelo PMDB. Um cara chamado Marcos Lisboa, que é o dono do instituto onde eleciona o Haddad. E essa visão liberal está na cabeça do Haddad também, que é um sujeito sério, não é picareta, não é ladrão, mas tem uma formação que está na contramão do processo civilizatório do mundo contra o domínio absoluto do capital financeiro. Eu quero... Eu quero voltar... E que assinou com o Fernando Henrique e a Landau essa merda dessa frente indivícita. Eu quero só voltar para uma questão mais estruturante, mas eu quero voltar... Eu não vou fazer a defesa do que o PMDB fez. Eu não ia conseguir fazer isso comigo também. Eu não ia concordar. Eu não ia concordar. A estrutura partidária da época em que nós estávamos no poder. Sem dúvida. Você está aí. Líder do PT. Mas eu... Então, eu continuo crescendo e defendendo o meu partido. Mas é para você o seguinte, Raquel. Eu queria que se desse a linha que você falou, uma coisa que me interessa muito. Você falou de desacionalização, de entrega para o capital, tudo isso. Agora, eu converso muito com o Celso Amorim, até por conta do cargo que eu ocupo nesse ano. O lado mais positivo da nossa administração com o PT foi a política externa comandada pelo Lula e pelo Celso. Celso. Agora, o que a gente conversa com ele? Nós estamos absolutamente isolados. Nós estamos desrespeitados no resto do mundo, economicamente e socialmente. Você conversa com muito embaixador, ex-presidente. Você se relaciona mais à política hoje do que quando tinha mandato. Qual que é a avaliação que você tem do Brasil em relação ao resto do mundo? Isso interessa muito a quem está no debate conosco hoje. Como é que você vê isso? Eu vejo o seguinte, amanhã eu e você, os pessoal se consolidando e não sendo defenestrados, se uma frente do Fernando Henrique da Landau prevalecer, vamos fazer uma viagem, vamos para Portugal. Sim. Vamos para Portugal, nós vamos à Suíça. Na Suíça, um grupo de pessoas nos encontra numa praça, vê a gente conversando e diz, vocês são brasileiros? Nós vamos simular que estão com a batata quente na boca e vão dizer, não, nós somos portugueses, somos de Lisboa. É a vergonha de ser brasileiro no planeta Terra. É o pessoal da Terra Plana. Esse grupo do Fernando Henrique da Landau, além de vender o resto do Brasil e consagrar a teoria da dependência do Fernando Henrique e do Enzo Paleto, ele promove, honores causa, o general Heleno Amarechal, embora ele esteja na reserva. Esse pessoal não tem empatia pelo povo, não tem solidariedade, não tem amor, não tem identidade com o sofrimento das populações. É um bando de bandidos, não são economistas, são financistas a serviço dos interesses dos endinheirados e dos bancos. Agora, você está dizendo o que, Requião, quer fechar os bancos? Não. Nós temos que botar uma trave no Banco Central, o Banco Central tem que se incomodar com a moeda, sim, não podemos sair da circunstância global hoje, mas tem que se incomodar com o emprego. e não pode ter diretores nomeados por bancos para defender o interesse dos banqueiros. Se veja hoje, todos nós dizemos o seguinte, os que pensam, os que têm dois neurônios na cabeça, o Brasil tem que emitir moeda para sair da crise, para financiar o combate ao coronavírus e provavelmente para iniciar a saída do subdesenvolvimento. Daí o pessoal diz, não, os bancos não querem. Claro que não querem. Eles querem que o Brasil imita títulos, eles compram os títulos, eles controlam o Banco Central, estabelecem os juros que os títulos vão receber e ficam cada vez mais ricos e dominadores. Não é por aí. Esse pessoal tem que sair da linha de comando do país. Banqueiro é bom, disse o Papa. O capital é bom. O Papa Francisco. Mas não pode dominar o mundo. O capital é bom se investe em uma empresa, se produz bens econômicos, se produz tecnologia, se paga bons salários para os trabalhadores, viabilizando a felicidade e a vida das pessoas, mas não pode comandar. O capital financeiro, a financiarização, comandou o planeta. E esses porras loucas que estão no governo do Brasil hoje, militares ou não, com pijama ou sem pijama, imagino alguns sem pijama lá. Mas não tem condição alguma de comandar a economia. Nenhuma condição. Esse troço fracassou na Europa e perde asilo no Brasil. E nós damos asilo a esse projeto morimbundo para salvar a economia de alguns grandes donos de dinheiro do planeta Terra. Nós temos que ter preocupação com a nossa população, com o nosso trabalhador. Quero repetir aqui com vocês, vocês já devem ter ouvido algumas vezes. Eu era candidato a prefeito de Curitiba. E quando eu visitava os assentamentos da periferia, queriam saber a minha posição, eu dizia o seguinte, vocês imaginem uma árvore tombada e partida por um raio na beira de uma estrada. Não é mais que um lenho abandonado. Até que o homem, com a sua inteligência e o seu trabalho, se debruce sobre ela e a transforme em uma mesa, em uma cadeira, em um objeto útil. É só o trabalho e a inteligência do homem que produz riquezas. E, de repente, está aí o governo do Guedes, do Fernando Henrique, do Bolsonaro, do Hulk, desse pessoal todo, dando um bilhão e duzentos milhões de reais para salvar os bancos. E não tem o que sustentar no Covid, na pandemia terrível que o Brasil e o mundo sofrem, a vida dos trabalhadores com algum dinheiro para que a gente possa dar uma parada na propagação do vírus, fazer testes em massa e superar essa crise, senão eles querem o povo morto. E teve uma madame aí que disse outro dia que era bom que os mais velhos morressem e que ia resolver o problema da Previdência. E daí, de uma forma meio calhorda, os nossos companheiros progressistas saíram dizendo que ela é a fulana de tal do Guedes. Não. Ela era a nossa. Ela era a presidente da ANAC no nosso governo. Então, é isto que eu acho que é o perfil da merda da Aliança Ampla. Não. Estou fora de... Agora você... Tá, agora então vamos lá. Aliança Ampla é uma coisa e presidencialismo de coalizão é outra? Para você? Aliança Ampla é uma coisa. Você disse agora que é uma merda. Agora, e o presidencialismo de coalizão? Por exemplo, como é que você faz para dirigir o país ou o Estado se você não faz maioria? Nem na Câmara dos Deputados nem na Assembleia. Você está querendo confundir alhos com bugados. Vai, então pode... O presidencialismo de coalizão deriva do sistema político e eleitoral que favorece o dinheiro, o financiamento dos bancos e o domínio do capital sobre os partidos que nos levou àquela corrupção endêmica no Brasil quanto a todos os partidos, aquele horror e a essa qualidade precária do Congresso Nacional. E o Congresso atual é dez vezes pior do que o anterior que não era bom. Então, você está querendo sem tratar a causa corrigir o efeito. Sim. Você não vai tratar essa doença com aspirina. Tem que ser uma penicilina mais forte. Tem que mudar o sistema político, a organização partidária. Agora, não é essa outra asneira que dizem todo dia vamos acabar com o fundo partidário. A proposta do fim do financiamento privado era da Vanessa Graziutin e eu me surpreendi com a iniciativa dela e fiz uma emenda acabando de vez. Ela queria fazer uma regulação e nós acabamos com isso. Mas daí na Câmara permitiram que o sujeito gastasse a fortuna própria. Isso é brincadeira, é brincadeira. Voltou tudo e voltou pior do que estava. E não só isso. E está todo mundo dizendo os bobalhão tem que acabar com o fundo partidário. Não. Ele é um absurdo, ele é grande demais, mas é a única maneira de enfrentar o poder dos bancos do capital financeiro é os partidos terem um fundo razoável, pequeno, compatível com o tamanho do Brasil e a necessidade de formação a seu serviço disponível. Acabar não, mas é muito alto. Agora, viu, Requião, tudo bem. Agora, acabar com ele, quem defende é o Partido Novo. O Partido Novo defende o fim do fundo partidário. E nós sempre discutimos na Câmara isso. É claro que o Novo defende isso. O Novo é financiado pelos banqueiros. Ele existe porque ele é financiado pela iniciativa privada. É importante ressaltar para quem está fazendo esse debate conosco que você colocou que eu acho muito importante. Daí o trabalhador jamais vai ter uma representação. É isso. Você falou tudo. Gente, é comum no interior, Requião, que você já ouviu isso, a defesa de que político não tinha que receber salário. É muito comum. Esquecem as pessoas que é uma conquista dos trabalhadores o salário para o político e não dos patrões. Se dependesse dos patrões, dos grandes empresários, claro que não ia ter salário. Ele nem precisa porque só o fato dele ser deputado e a influência que ele teria no governo, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que o salário. a verdade é que o salário para o político é uma maneira de garantir que os pobres e trabalhadores tenham sua representação. Além do salário, é o financiamento público. O financiamento privado garantiu tudo aquilo que nós vimos tão recentemente. Você precisa de dinheiro para a campanha e acaba fazendo besteira. O financiamento público, por maior que seja o valor, e eu concordo com o Requião que nós teríamos que rediscutir esse valor, por maior que seja hoje, ele ainda é muito mais barato para a economia brasileira do que o financiamento privado de campanha. Porque é o seguinte... Vota o pessoal para prestar serviço aos bancos. E você veja aí, onde é que surgiu o financiamento político? Na Grécia Antiga. A Grécia Antiga tinha a Ágora, onde o povo se manifestava. Era a democracia direta. Não tão direta assim, naquela praça, não tão direta assim porque os escravos não participavam, os estrangeiros não participavam, eram os cidadãos. Mas, de repente, os gregos perceberam que os ricos mandavam na Grécia. O cidadão que não era milionário não tinha como participar daquilo, porque ele tinha que trabalhar, ele não podia estar na Ágora diariamente. Então, inventaram a remuneração do cargo. E foi ali que surgiu. Agora, daí a remuneração se transformar nos absurdos do salário dos gabinetes, dos deputados federais como vossa excelência, dos senadores como eu fui até há pouco tempo, não tem cabimento algum. Não tem cabimento algum. Nós tínhamos que ter... E outra coisa, o financiamento partidário está sendo liquidado dentro dos partidos montados da velha maneira, com mandaletes do capital financeiro, os mais ricos, eles dão um jeito de mecanizar isso e põe no bolso. Não jogam nem na formação política, na discussão da economia. Então, isso tem que mudar. Mas, acabar com isso é tirar o povo definitivamente do parlamento. Sem dúvida. E, com isso, todo mundo leva para eles. Você falou importante da ágora. Me lembra Platão. Quando dava aula ainda de história e pensamento econômico, há uns tempos, a gente discutia muito Platão. A proposta do Platão de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Só que, no final, ele defendia que tinha que ter escravos. A verdade é que, hoje, nós vemos muita gente com discurso progressista, mas me lembra muito Platão. Porque defendem, concretamente, uma sociedade que seja mais justa, mais de classes, com os ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Agora, eu queria, nos aproximando aqui da amarração final, nós temos 45 minutos, Requião, falar do concreto, de hoje. Quer dizer, nós olhamos o que é o governo, o que está fazendo o Ratinho, o que está fazendo o Bolsonaro, a vida do nosso povo, hoje? Com a tua experiência acumulada, que é gigantesca, apesar de sua pouca idade, para onde nós vamos? Como você vê essa conjuntura olhando para a frente? É fácil você raciocinar sobre isso. Sem Covid-19, sem a pandemia, no primeiro trimestre desse ano, o Brasil caiu do PIB 1,5%. 1,5%. Agora, o Covid vem como um acelerador no incêndio, com uma gasolina jogada nas chamas ou uma garrafa de álcool. Ele acelera esse processo e aumenta. Quando chegar no fim disso, nós vamos ter uma crise econômica brutal, um desemprego fenomenal. Se nós tivermos, sem a pretensão de querer modificar da noite para o dia, a estigmatização dos partidos, dos políticos, um projeto meio, um projeto eficiente que levante a esperança do país, democracia, desenvolvimento econômico, resguardo da soberania. E tudo isso tem que ser coroado por uma condição indispensável. Não podemos mais viver o domínio da banca mandando no Banco Central. Isto foi uma batalha de presidentes dos Estados Unidos contra o Banco Central americano, que é privado, embora o presidente seja nomeado pelo presidente da República, os conselhos do aquilo que funcionam, subordinados, inclusive, se não me engano, principalmente é o Shenzhen e Mahatanda e alguns outros bancos. Nós temos que bloquear como quer o meu líder, Papa Francisco, o poder do dinheiro. E o dinheiro do Brasil tem que ser investido não na rolagem da dívida que se transforma em mais dinheiro para aumentar a rolagem da dívida. Investimentos industriais, salários para o povo poder virar consumidor novamente. Uma parte daquela política bonita que o PT fez. Melhorar o salário mínimo e é o que nós fizemos no Paraná. Diminuir o imposto das microempresas. Então, o Guedes, o maluco do Guedes, dizemos, vamos investir nas grandes empresas e vamos ganhar dinheiro. Nas pequenas, nós perdemos. As pequenas são responsáveis no nosso Paraná por 60% dos empregos. No Brasil, parece que a média é 52%. 52%. E é a vida das pessoas que nós estamos salvando. Essa gente não está preocupada com a vida do trabalhador, com a educação dos filhos, com a saúde pública acessível. Eles veem um livro caixa e eles querem aumentar o lucro dos banqueiros. É uma loucura isso. Por isso, não me incluo nessa frente com a Helena Landau. E eu pergunto a você, que é petista, o que o Fernando Haddad está fazendo lá? Ele quer vender mais o que? Agora junto com a Helena Landau. Ele quer manter o Guedes, tirar o Bolsonaro. É um porra louca. Tudo bem. Se eles querem montar uma frente para tirar o Bolsonaro, eu não vou dizer não. Eu não vou mexer uma palha para evitar que eles façam isso. Mas o meu papel, o seu papel, o papel dos nacionalistas, dos democratas, dos progressistas, é construir nacionalmente uma frente democrática, nacionalista e popular. E os partidos devem se organizar internamente para depois de ultrapassado esse processo, começarem internamente a postular e colocar suas propostas ao exame da população. Nós não fizemos isso. Nós entramos naquele jogo maluco da frente ampla, à frente do Lula. Por isso que o Lula está puto da vida. Ele sabe o que deu aquilo tudo. Aprendeu o Lula. Não é mais o Lula que entrou na prisão. Ele saiu outro. Ele refletiu quem é que estava com ele, quem é que não estava, como é que aconteceu. Por isso que eu acredito muito na contribuição que ele pode dar a esse processo todo. Mas, entrar no jogo da Helena Landau, do Fernando Henrique, qual era o nome dos outros que eram da condição da economia? Nem me lembro o nome dessa gente toda. Está todo mundo do tempo do Fernando Henrique, que é o clássico do PSDB, o Armínio, o Armínio, está todo mundo lá, todos os economistas do PSDB, que hoje... É uma loucura total. Agora defendem hoje, Henrique. O pior do que isso é o Sérgio Moro dizendo que quer as prerrogativas democráticas que não deu a ninguém. O que vai advogar agora? O Sérgio Moro esteve muito próximo ao nosso governo no começo da luta contra o narcotráfico e tudo isso. Quando nós denunciamos o roubo do Banestado, as contas de não residentes, aquela coisa... Mas o Moro para advogar, ele precisa primeiro estudar direito. Ou será que ele vai usar a grife, o nome propagandeado pela Globo e contratar uns vagrinhos para trabalhar, para comprar mão de obra de advogados? Mas ele tem o AB? Essa é a pergunta. Acho que ele não tem o AB. Não fez o AB. Não fez. Tem que estudar um pouco. Tem que estudar. E outra coisa que é importante colocar do Moro, eu estava em um debate na CNN essa semana, a CNN agora sempre chama alguém dos dois lados, então essa semana eu já fui duas vezes com um deputado aqui do Paraná, não vou dizer quem é, e ele começou a criticar o Supremo, que o Supremo estava extrapolando, e o Moro, comecei a rir, e falei gozado. Quando a gente dizia que o Moro não respeitava a Constituição, que não respeitava as leis brasileiras, que um desembargador deliberou pela liberdade de Lula, e o superintendente da Polícia Federal do Paraná não cumpriu a ordem do desembargador porque o juiz mandou. E vocês disseram que era normal e agora não é mais, quer dizer, o Moro, o que aconteceu com o Moro? Na verdade, é que o Moro continua sendo o mesmo Moro, não mudou nada, é o Moro que cresceu aos olhos, descumprindo a lei, interpretando a lei na lógica dos Estados Unidos, a lawfare, que não é o nosso modelo que é romano, mas principalmente, fazendo o jogo de poder dele. Inclusive, eu acho que ele queria ser candidato da Globo para o presidente da República, viu, Requião? Acabou. Você sabe que eu sou um bacharel da República, formado na Universidade Federal do Paraná e a divulguei recentemente. Então, como bacharel da República, eu não vou dizer a você que eu posso concordar com aquele Alexandre Moraes fazendo a acusação, mandando investigar, escolhendo o delegado e julgando o papo. Isso é uma loucura. mas loucura maior é deixar como está. De repente, o interesse nacional, nos dizia o Sérgio Moro, se sobrepõe a todas as regras do direito. Não é isso. É claro que não é perfeito o nosso superior tribunal federal. Eu, pessoalmente, sei como são escolhidos os acordos, os acertos. Eu estava no Senado. Não é? Estava vendo como é que funcionava aquilo. Eles, em cada gabinete, humildemente, garantindo fidelidade às leis. Entram lá, cada um... Você vê o Fachin como mudou. Era um parceiro nosso. Era um parceiro. Eu praticamente garantia a eleição do Fachin no Senado. A Dilma indicou, desindicou, disse, não, para. Fiz jantares na minha casa com o Fachin, os senadores, dez, levei todos lá. Fui visitar a época a Cátia Abreu, que era a minha adversária, se dizia a minha adversária, hoje a grande amiga, para apoiar o Fachin. O Fachin era um quadro que eu conhecia no Paraná. Eu fui governador, ele era procurador do Estado, ele me ajudou na questão da Copel. Agora, de repente, eu não entendi mais no que o Fachin se transformou. Agora, eu não vou dizer com isso que a Lava Jato não estava tratando como ladrões, mas ela só punia ilícitos penais e financeiros de possíveis nacionalistas. O cara pode ser, ter uma conduta errada, mas ele não estava contra o Brasil, não queria entregar a Eletrobras, não queria entregar a Vale do Rio Doce, não queria entregar o país dos americanos, conforme aquela teoria da dependência do Enzo Faleto e do Fernando Henrique Cardoso. Então, minha gente, eu estou torcendo agora, taticamente, é para o Supremo Tribunal Federal. pega essa gente toda, mostra como é que nós perdemos a eleição. No dia 7, eu estava aqui com o nosso trecho com 52%. O Ibope e a Folha diziam que eu seria o senador proporcionalmente mais votado do Brasil. E no dia 8, eu perdi a eleição. Perdi para o Oriovisto, que estava morando na Alemanha, casado com uma alemã, estava morando por lá, e vivia com o Joel Manuseli passeando pelo mundo, e para o... Como é o nome? Flávio. Flávio. Flávio Agnes. É absolutamente incompreensível. Ou, mira, é compreensível. Foi fake news, foi a Globo desmoralizando o político. Diziam que eu tinha uma aposentadoria de 450 mil reais por mês. Você sabe qual é a minha aposentadoria hoje? Qual é? 2.700 reais do INSS, porque tinha aquela verba de representação que o Supremo Tribunal derrubou. Eu estou vivendo de alguma poupança que eu fiz, eu tenho quase 80 anos, eu duro um ano ainda. Depois tenho que inventar alguma coisa, voltar a devogar, entrar no comércio, eu não sei como é que eu vou sobreviver. Mas eu estou com 2.700 por mês, e a canalha espalhou no Paraná com fake news que eu ganhava 450 mil reais por mês. mandei fazer uma auditoria no processo eleitoral por uma empresa aqui do Paraná, e todos os fake news contra mim, apoiando o Bolsonaro e o Ratinho, eram no comitê do Beto Richa, naquela tal tenda do capeta lá. Então, acabar com isso é bom. Agora, só o susto que eles estão levando já diminuiu a intensidade dos rolosinhos deles. Como é que está aí? Eu não tenho no meu computador, porque eu não sou o gerador dessa conversa nossa. Como é que está o comentário do pessoal? Me dá uma dica. Olha, está legal. Muita gente falando, até porque eu vou lhe contar uma história para a gente amarrar para encerrar, para você dizer, olha aqui, no dia do aniversário do presidente Lula, nós temos um grande ato ali, o Lula estava preso, e o Haddad estava do meu lado. E todo mundo falando, eu não era o líder ainda, foi ano passado, falou Pimenta, que era o líder, e o Haddad esperando. Aí o pessoal aplaudia, falou o Guimarães, que era o líder e tal. Aí você chegou, eu falei, o Haddad, eu tenho uma notícia triste para você. Ele falou, qual que é? O cara mais aplaudido desse plenário todo não é do PT. Ele falou, como assim? Eu falei, você quer ver? Está vendo aquele cara chegando ali? Fala, o Requião. Eu falei, então você vai ouvir agora o Requião falando. Ele falou, por quê? Eu falei, porque se somar todos os aplausos que você tem, você é o Haddad, que é o Haddad, até o presidente, é menos do que ele tem. A hora que você falou, depois ele falou, rapaz, não é verdade que eu fui menos aplaudido do que o Requião? Então, os dados aqui estão mostrando exatamente isso. Muita gente companheirada a nossa, professores em especial, Requião, mandando abraço para você, muitos professores. Agora, o que é que eu estou querendo do Haddad? Que ele faça uma revisão desta visão e desses acidentes liberais no seu caminho. Ele é um grande quadro. Eu era de educação do Senado, presidente, ele estava no Ministério, o meu irmão Maurício era secretário aqui e nós apreciamos e elogiamos a saciedade, a conduta dele no Ministério da Educação, um baita de um ministro, um cara bom, mas estudou na USP. Eu não entendo como é que assina aquela porra daquele troço que o Lula se recusou a assinar, que a Gleisi não assinou, que o PT não assinou, assinou com a Helena Mandau. Não é possível. Fernando Haddad, estamos de braços abertos, venha para o nosso lado e saia do lado de lá. Meu Deus do céu. Eiquel, uma última pergunta para a gente encerrar com a nossa companheirada. Eu sei que você não gosta muito que a gente faça essa pergunta. Eu sei que você falou que tem quase 80, que a gente nunca acredita nessa sua conta aí. E o futuro... Eu tenho 80, incompletos. Incompletos. Bem incompletos. Muito incompletos. Eu tenho mais 40 anos de vida ativa. Bom, você tem muita contribuição. Você tem muita contribuição a dar na política. A pergunta é o seguinte. Hoje, eu sei que o debate hoje é da política, é da pandemia, não dá para se preocupar só em eleição. Mas o futuro eleitoral de Roberto Requião, para a gente encerrar, o que você pensa? Não vou dizer o que eu penso, o que eu gostaria. O que você pensa? Não, eu quero retomar o que eu vinha fazendo. Eu fui presidente da Eurolap, Parlamento Europeu Latino-Americano, 75 países. Eu conversava sobre economia, macroeconomia e geopolítica com os dirigentes principais do mundo, na Alemanha, na Inglaterra, na Europa toda. E eu me foquei no que está acontecendo no mundo, como é que veio a crise da social-democracia, com a queda do assustador comunismo da Rússia e o capital tentando retomar todas as suas posições, massacrando os trabalhadores, precarizando o Estado, precarizando os congressos e tal. E eu comecei a atuar nisso aí. Então, eu sem dúvida não vou disputar eleição enquanto eu estiver vivo. Eu aprendi muita coisa, eu investi, o Estado brasileiro investiu muito na minha formação. Vou continuar nisso. agora que eu me pergunto, você vai ser candidato a prefeito? Eu acho que não, a não ser que isso fosse um clamor da sociedade, triste por ter se equivocado com o que lançou. Eu, por exemplo, acho que hoje o Greca está sozinho na disputa. Porque o Greca, com todos os defeitos, tem defeitos sem qualidade. Trabalhou comigo, você sabe disso, né? Sim, eu me lembro muito dele. Ele foi um funcionário no Senado. Ah, não, ele foi também presidente. A legalização do trabalho das empregadas foi uma sugestão do Greca que eu acatei e operei no Senado, na época em que ele estava trabalhando comigo. Mas ele não tem identidade com a população e com o pobre. Mas ele, ao contrário de alguns que se candidatam à prefeitura, sabe o que é uma prefeitura. Ele tem uma visão de conjunto. O que é a saúde, o que é a educação, o que é a mobilidade urbana, o que é o sistema público de transporte. ele está agindo a favor dos seus financiadores. Deu 200 milhões agora para os gulins e, meu Deus do céu, em qualquer outro país e qualquer outra situação, ele e os gulins tinham sido presos no dia seguinte. O Tribunal de Contas parece que bloqueou isso, mas o Ministério Público não abriu a boca. O Ministério Público daqui é uma graça, né? O Ministério Público não faz nada contra o poder estabelecido. Ele queria o PT. PT, o coro escapelado curtido no sol. Então, nós precisávamos ter uma candidatura. Eu me coloquei, comecei a discutir em Curitiba, pensando que eu podia ser um bom cabo eleitoral para um bom candidato a prefeito. Mas nós tivemos que superar essa história de partidos, cada um com o seu candidato, com isso ou aquilo. Tivemos que ter um candidato que pudesse resolver o problema com um plano de governo simples e claro na linha do nosso. Privilegiando a população, privilegiando o desenvolvimento, o abastecimento. Lembra na prefeitura que eu e o Samec, que foi o meu secretário de abastecimento, fizemos os mercadões populares na crise de 2007, 2009? Não, não fui antes. Temos produtores direto para a população dos bairros e tudo. Então, é por aí. Nós tínhamos que pensar desta forma. Agora, não esquecendo que eu, com o fake news e tudo isso, eu fui liquidado em Curitiba. Eu nunca tinha perdido uma eleição aqui. Eu fiz 150 mil votos em Curitiba, o Arno fez 240, e o oriobisto, que morava na Alemanha, fez 540. Porque esse troço funcionou e sem que a gente soubesse que estava sendo destruído porque não vinha para nós. era através da internet, do WhatsApp, dirigido para pessoas. E a gente não podia nem contraditar porque não sabia o que estava acontecendo. Além disso, a onda Bolsonaro, o horror aos políticos provocados pela Globo e pelos interesses norte-americanos. E nós temos esse congresso de pessoas que não têm a menor ideia do que estão fazendo lá. Completamente idiotas. Sem dúvida. Aquele brota, deputado, que é um colega aí, é uma piada só. Aquele cara espalhava fake news contra mim. estava lá o Requião, um bandido, ganha 450 mil reais. A Joyce Asselman, botava isso todo dia, está me devendo uma grana que eu processei ela alguma vez e ganhei. E eram pessoas que não tinham posição alguma. Elas se aproximavam da gente em determinado momento. Não conseguiam vantagem pecuniária, pecuniária, ou lá a vantagem que queriam, iam para o outro lado. Então, nós estamos com esse congresso ruim. Por isso, eu não espero muita coisa do congresso hoje. Mas eu acho que se tivermos uma proposta de desenvolvimento, de organização política, próximo, para já, e de democratização, o congresso vem com a gente também. Porque não existe, N, o canal absoluto. O canal absoluto é a circunstância de uma pessoa. E é uma figura de literatura. Na prática, ninguém quer ser um canal. Veja o que está falando do Bolsonaro. Canal é, às vezes, conhecido, deixa de ser da uma hora para a outra. É que você citou aí, eu quero lembrar dois nomes. A Joyce entrou com o pedido de impeachment contra o Bolsonaro e o Frota também. Você vê como é a dinâmica da história. Nos bateram muito, apanhei muito deles também. a Joyce. O Bolsonaro montando a cavalo ontem em Brasília. É, o Jesus Maria José tem de piedade de nós. Requião, vamos dizer. Mas você sabe que a dona Peronice é uma amiga que eu tenho aí em Brasília. Ela me liga todos os dias. Requião, não se preocupe mais com o coronavírus. Por quê? Não, porque eu conversei aqui com uns amigos, um dele é pastor também, ele disse o seguinte, você faz uma infusão com a água consagrada do R.R. Soares e a água consagrada do Malafaia. Você, nessa água consagrada, você joga uns feijões sagrados do Valdemiro, do pastor Negão. Se cozinha isso tudo. Depois joga um pouco da cloroquina do Bolsonaro em cima. Põe numa bacia que dá um banho de assento nessa gente que o Brasil vai estar resolvido. O coronavírus pode não acabar, mas vai entrar alguma coisa na cabeça dele. E eu fiquei imaginando, o general Elencio, o general todo de bunda de fora, um banho de assento com essa infusão sagrada do Bolsonaro e do seu pessoal. Bom, na verdade, aí são as hemorroidas do Bolsonaro. Requião, olha, eu quero dizer a você muito obrigado pela presença. para mim é uma honra poder bater um papo com você. Quero renovar aqui o respeito que eu tenho a você, o período que nós trabalhamos juntos para mim. Foi uma coisa muito importante, não só como economista, mas como militante de Partido dos Trabalhadores. E acho que você tem muita contribuição a dar para o país ainda e esperamos que você possa nos ajudar muito ainda nesse debate que você está fazendo. E para encerrar... Se o velho alemão não me alcançar pela idade, foi. Tá bom, não vai não. Grande abraço, Requião, muito obrigado. Um abraço a todos e um dia vamos fazer um vídeo nós dois? Uma espécie de vídeo para informação de governadores do Brasil. O que nós fizemos? O fundo de aval para o torsos unidários. Muito. Vai indo. A energia elétrica praticamente de graça para irrigação. Lembra do valor do financiamento da irrigação noturna do sistema? Nossa, 1% ao ano. 1% ao ano e levantamos. a produção do Paraná. Ganhamos com isso. O Estado ganhou, arrecadou mais. Sensibilidade, inteligência e dedicação. Mas hoje, o que restou a mim é uma aposentadoria de R$ 2.700 por mês. É uma parada para uma vida dura como foi a minha, de militante. Olha, eu só quero encerrar aqui e dizer uma coisa. Você esqueceu de uma coisa que eu julgo muito importante, talvez por ser professor. A Biblioteca Cidadã. Veja, a média no Brasil de quantas cidades tem biblioteca. No Paraná, quase todas tem. Isso é uma exceção de mundo. E todas elas com a internet gratuita, colocada pela empresa pública da Coppel. E com o ótimo Telecom. Isso mesmo. Parabéns, Ezequiel. É uma honra conversar com você. Um grande abraço. Boa noite a todos. Até mais.